Olá pessoal, hoje estou aqui gente com a 16900 XT, estou com a 3080 e também estou com a 3070 Ti Placa de vídeo, digamos que high-end, para o ano de 2023 e você também pagando bem mais em conta E rodando os seus games com muita performance e com muita qualidade Antes da gente começar esse vídeo, queria pedir para você, deixa o joinha aí, se inscreve no canal Ativa o sininho para todas as vezes que a gente postar vídeo, você também ser notificado Então está aqui galerinha, eu estou com alguns modelos aqui de placa, eu quero dizer para vocês que custo-benefício Eu vou falar aqui para vocês, pessoal, 3070 Ti, estou vendendo ela por R$2.800 a vista 3080 da Azotac, estou vendendo por R$3.500 a vista E essa RX 6900 XT da Azostanf, placa linda, eu estou vendendo ela por R$3.800, essa aqui é R$3.500, tá bom pessoal? Então, vamos lá, deixa eu falar aqui para vocês, vamos começar aqui por uma, entre aspas, uma plaquinha high-end Entre aspas, a gente sabe que não é high-end, mas também não é custo-benefício Em questão de matéria de plaquinha ser bem mais em conta Mas, é uma conta, é uma plaquinha muito boa, pessoal RTX 3070 Ti É uma plaquinha ainda que vai dar um caldo grosso por muitos e muitos anos ainda Ela vai rodar sim, pessoal Os jogos da nova geração aí com muita qualidade É uma placa que já tem um DLSS, já tem um Ray Tracing O pessoal fala muito sobre o Ray Tracing, eu quero dizer para vocês Ray Tracing da NVIDIA é uma merda E o Ray Tracing da AMD é um horror Então, junto do Ray Tracing, NVIDIA e a AMD Na série 6.000 e na série 3.000 Eu quero dizer para vocês que junta ambos, nenhum vale, nenhuma se balena Tá bom? Isso aqui é uma opinião minha, é uma experiência que eu tive Não gosto do Ray Tracing Vamos ver na série 7.000 da AMD E vamos ver na série 4.000 que eu ainda não tive a oportunidade de ter nenhum desses modelos aqui ainda Mas, eu quero dizer para vocês sim que a 3070 Ti Continua sendo uma ótima placa É uma plaquinha muito forte Você vai rodar os seus games com muita qualidade E eu tenho certeza que você vai conseguir achar ela no mercado de usado bem mais em conta Enquanto hoje uma 4070 Ti Ela está na casa dos seus 6.500 a 7.000 Hoje a gente consegue achar a 3070 Ti nova na casa dos 4.700 Isso, de novo A 4.500 reais Essa daqui, como eu estou falando para vocês, estou vendendo ela por 2.800 reais Tá bom? Então, é uma plaquinha muito boa Vamos aqui falar agora aqui também da 3080 3080 aqui da Zontac, pessoal Galerinha, 3080 é uma plaquinha fantástica Essa placa hoje, ela está nova Ela está cursando na casa de 5.600, 5.800 reais É uma plaquinha muito boa Que você vai rodar os seus jogos em 4K Com muita qualidade Tá bom, pessoal? Você vai rodar em 4K aí É claro que hoje você não vai dar conta de rodar em 4K Tudo no talo Mas, você vai rodar os seus jogos E a grande maioria com tudo no talo E que você não der conta Você vai baixar ali para o médio E eu tenho a certeza que você vai rodar com muita qualidade No código Arzone 2 No modo ressurgência A plaquinha aqui, ela roda 120, 130, 140 fps Em 4K Eu baixando ele ali para o médio Tá bom, pessoal? Então, continua sendo uma plaquinha muito boa É uma plaquinha hoje que você acha no mercado de usar aqui Na casa de 3.800, 4.000 Eu estou vendendo essa aqui por 3.500 Plaquinha muito boa, novinha Tá? Então, eu acho que vale a pena O que eu estou falando para vocês Estar fazendo os juros do que eu estou falando aqui Tá bom? Então, a 3080 É uma plaquinha, pessoal Bacana Uma placa high-end Você que quer trabalhar Você que quer renderizar É, sem dúvida Uma excelente placa Uma ótima pegada de placa Tá bom? Vamos falar aqui agora, galerinha Essa daqui é meu xodó Isso aqui é um sonho de consumo até para mim Tá bom? Por que, Promo? Sem falar que é um sonho de consumo até para você, galerinha Eu não gosto da NVIDIA NVIDIA Para mim é muito sacana Não gosto da NVIDIA Deixo claro para todo mundo Eu prefiro a AMD Várias pessoas me relatam De problema de drive e tudo Eu quero dizer para vocês aqui Até o dia de hoje Várias placas de vídeo de AMD Bate na minha mão Nunca tive problema aqui de drive De instabilidade nenhuma Mas várias pessoas relatam E comigo, graças a Deus Até o momento Eu só tenho elogio a AMD Gosto de mais AMD Para vocês terem noção Essa daqui me leva 320 watts de energia E essa daqui me consome na casa de 270 a 280 watts de energia É uma placa mais fria do que uma 3070 e uma placa que dá cacete no A3080 Tá bom? Então, por que eu estou falando para vocês que a RX 6900X tem em 2023 é custo-benefício? Como eu estou falando, galera Esse modelo aqui Eu estou vendendo ela Por 3.800 reais Com nota fiscal Com caixa Uma plaquinha muito conservada Uma placa high-end Que você vai rodar seus jogos Todos os jogos também da atualidade em 4K O que você não der conta de rodar com tudo no alto Você vai rodar ali No médio E você vai ter muita qualidade E eu vou falar para vocês Eu, para o mod game Com a máquina que eu tenho Eu não preciso de uma placa a mais Do que essa daqui Ou até mesmo do que uma 3080 Tá bom? O meu monitor aqui é 120 frames Cara, para mim rodar isso aqui Um jogo para analisa, pessoal Um jogo rodando em 4K Acima de 120 É muito desempenho Não é verdade? Então, isso aí vai de cada um Se você quiser mais performance Tá certo A série 4000 Tá batendo bem A série 7000 E a gente está vendo aí Que está indo muito bem, pessoal Também A gente vê que a AMD Não deu conta de pegar a 4090 Mas Ela está brigando ali Muito bem Com a 4080 Que também já é uma ótima placa E convenhamos que O poder de performance dela É muito bom Tá, galera? Então Quero colocar aqui para vocês As plaquinhas custo-benefício Do ano de 2023 High-end 6900XT RTX 3080 E RTX 3070T Você pode tanto concordar Quanto discordar Faz parte Ninguém pensa igual Mas Como vocês sabem Eu sou vendedor de placa No meu caso aqui Eu acho E tenho a certeza E afirmo a todos Que para mim Essas aqui São as plaquinhas Custo-benefício No ano de 2023 Tá bom? Galera Deus abençoe a tua vida Deus abençoe a tua família O cheiro no pé do cangó De vocês Qualquer pergunta Deixe nos comentários Que assim que eu ver E se for notificado Já respondo rapidamente Um cheiro para vocês E se for notificado E se for notificado